Dizem que não existe caminho para a felicidade. Que a felicidade é o caminho. E a vida sempre surpreende a gente. Liga a câmera, amor. Nanda, não tô te vendo. Tava com saudade de mim. Você gosta do meu corpo? Parece que me enfunharam um punhal dentro do meu coração. Essa é só virtual, meu amor. Não teve penetração. Eu deletei tudo. Não tá mané na ligeira. Minha sobrinha também teve um problema com o marido. Ela disse que queria fazer o caminho de Santiago de Compostela. O caminho de Santiago de Compostela? Eu não acredito que você vai fazer essa viagem por causa daquela besteira. Aqui há 30 dias, todo mundo na rua. A gente faz um puta programa de televisão fácil, mole. Espanha se prepara porque eu vou arrebentar a boca do balão. Olé! 790 quilômetros para a sua porta. Helena, sai, Helena. Sai, Helena. Helena, pô. Vai ter que caminhar muitíssimo. 30, 40 dias. E caminhar a pé. Quanto tempo será que precisa andar pra ficar abençoada? Abençoada, não sei. Mas abençoada, eu já tô. Bel, só espiritualidade é um saco. Só um minuto, por favor. Pergunta quantos centímetros do pênis ele daria pra ser milionário. Tá louco? Não me gusta, é como você diz, é... Essa esfregação de ombro com ombro. Você acha que ela fez essa viagem toda aí, afim de se vingar mesmo? Assim, afim de dar por aí? Eu vou me espiritualizar. Eu vou entrar numa dieta, eu vou ficar magérrima e eu vou arrumar um amante. Tava louco pra falar com você. É que as coisas ficam mais claras quando a gente se afasta um pouco. Sei lá, Nando. Eu acho que a gente... Nando, você tá vendo futebol enquanto a gente tá falando? As pessoas não são como a nós, que temos mais espiritualidade, entendeu? As pobres criaturas necessitam se desafogadas. Eu saí de casa, eu gastei a última grana que eu tinha, atravessei o oceano, eu pensei que ia me encontrar. Eu tô mais perdida do que nunca. Eles andaram bem, hein? Quanto? Uns 200 metros, mais ou menos.